Tinha, no ano 2007, no ano 2011, 2007 vai dar perfeitíssimo outro AI. Não recomendo, tá? É mais protesto mesmo, é uma brincadeira simples, tá? Mas, porque assim, se está emulando, você não vai ter o mesmo comportamento. Por mais perfeito que seja, a emulação já não é bom de ser nativo, tá? Mas tem o AI, tem um repositório específico para mais um monte de drive, um monte de coisa para um monte de software, tá? Uma vez, fazendo a instalação de uso, no centro de uma ideia, eu esbarrei na partição LPM, se não me engano. Ah, boa! Eu esbarrei nisso aí, para mim, com esse tecido. Depois eu até instalei, mas eu não sabia exatamente o que estava fazendo. Então, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho como funciona esse esquema na instalação de partição LPM e tal. O nome era simples, né? Era nosso ato, raiz, golpe. Estava tudo feito. E eu esbarrei nesse tecido. Tá. É o seguinte. É o seguinte. Quando você esbarre na LPM, deixa eu ver se eu consigo explicar de forma simples. A ideia dele é assim. Ele vai ter um HD principal, ou dois HDs, e vai se transformar em um. E ele vai trabalhar em Z. Durante a instalação, você pode ter essa configuração. Só que você tem que fazer isso pela sua... Tem que fazer um passo antes de escolher o LPM no instalador, que é na sua BIM. Que é você habilitar esse cara para que o grupo, o nosso instalador, na verdade, reconheça isso que você pode fazer. Eu nunca fiz uma instalação em cima de LPM, tá? Porque eu uso um outro procedimento para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, eu posso ver para você direitinho. Depois daqui da palestra, o paciente está junto, pega as informações e te dão mais detalhes, tá? Tem que tirar essa opção, tem a opção mais básica, então, se você der. Sim, ele vai pegar e vai dividir o seu HD em três, o LAP, o LAP, o LAP e o ROM separado, se você afim o quiser. Tem uma coisa legal do 12.1, que é um sistema de arquivo novo, chamado VRX. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o Windows 7 faz hoje, tá? Mais ou menos. Você divide as partições, tá? Ele tem em cima dela outras partições virtuais, que ele vai versionando e gerenciando. Em cima dessas partições virtuais, o FreeSnapper trabalha, tá? Então, você espalha ele um pouquinho mais rápido que o X4, por exemplo, né? Só que tem umas coisinhas que o X4 não tem, como o Jornalico muito mais natural, muito mais detalhado do que o X4, por exemplo, ou o JZF, o JZFPS, tá? É uma coisa que o Windows 7 também, tá? Luiz, quais são as instituições do Brasil hoje que estão focadas para certificação SUS? Olha só, certificação hoje, eu acho que só o 168 está fazendo aqui no Brasil, tá? Porque é o seguinte, a gente passou o ano passado por um momento de reorganização, tá? Então, agora saiu a figura da Nova Ia, constantemente, que fez o principal controle daquilo pessoal, SUS e o FN, e as empresas do grupo, tá? Então, eu sei que, assim, certificação SUS de hoje, isso aqui, você compra direto com a SUS na Alemanha, o Valde de certificação, e você faz o exercício com ele. Agora, treinamento, quem já estava no treinamento de novela, automaticamente, deve ter a taxa de mate para a certificação do SUS, tá? Mas eu não sei se dizer, basicamente, como que ficou isso, porque não é a minha área de trabalho, tá? Mas eu posso passar o e-mail de quem é o responsável, e você pode vir em contato, ter a sua dúvida, ok? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não, é X de papo. O X de treino é só no 11.0 quadrado. Desde o 11.1 é só por papo. Se você não falar nada, é X de papo. E agora, tá 12.2, vai ser padrão, agora não é padrão opcional. O BRF, que é um monte de sistema de jornal, e a gente não vai suportar o padrão. É suportado, sim. que é um padrão, um padrão puso aqui, é o que a gente tem que contar no processo de mudança onde ela falou. Então, você já está, eu acho que a doutora do público que a gente vai se patrocinando ou o... Quando eu falo o patrocinando, ela vai adaptar... Sim, tá. Porque assim, a Marcosó que construiu um pedaço da novel, tá? Que é a parte da... Tem, que dá lá, mas a história vai fazer depois eu ver na mídia por aí. A outra, que envolve o tipo de network, continua com a SUS. E aí, a SUS, existe uma empresa agora focada nesses produtos, tá? Nesse legado, é a novela. É a SUS que faz o que vai fazer. E exatamente, tem que ter tamanho de todo mundo, da novela, da SUS, de mais duas empresas, tá? Cada uma tem um foco. O SUS vai trabalhar com o SUS que faz o Linux, tá? A novela vai trabalhar principalmente com o legado do Netware ou com as coisas que a gente tem, né? Porque as duas empresas vão complementar. e a gente coloca em SUS e vai se dar direto da parte da gente que é a empresa principal. Com o apoio da SUS, tá? A SUS é a nossa parceira que nós temos. só mais uma comparação. O que é a escola? O que é dólar para o Red Hat? O que é dólar para o Red Hat parece que tem uma homologação entre banco, hora, por que passando no Red Hat, no que é dólar não. Existe algo assim entre o SUS e o Superprice? E qual seria a aplicação? Qual seria o... que a gente tem hoje assim? O PEN SUS ele faz o processo que eu vou rodar então para rodar o aplicativo zóraki devido a que o SUS está fazendo já homologado. O PEN SUS Algumas coisas de vários de SUS lindos vêm para a gente. A gente começou a ter uma semana forte com esse tipo de instalação. O pessoal quer usar o PEN SUS como server em cima das ferramentas. Então pessoas que já tem o legado de SUS lindos mas não querem funcionar no SUS lindos quer que o PEN SUS entendeu? Então a gente está fazendo um trabalho ainda mas ainda assim está em processo. Não tem nada assim faz isso e vai... Não, no nosso caso é mais uma questão de posicionamento. Não tem tanta possibilidade. É assim, acontece. Muita coisa que o pessoal faz com SUS lindos em algum momento vai vir PEN SUS. E a maior parte das coisas que estão no SUS lindos veio do PEN SUS. Isso na versão atual. A relação não é exatamente igual. Não, não. O C3D é bem diferente do... A relação que você adora a rede e a rede é muito oposta a da SUS e de praça com o PEN SUS. eu queria saber eu queria saber o suporte para o usuário para a empresa que tem bastante até só que eu queria saber para o usuário mesmo se só tem a comunidade no site ou se tem algum lugar específico que possa sei lá dar um suporte e tudo mais mais avançado para o usuário. Na verdade tem o suporte do PEN SUS que não se sente maneiro. Para aplicar os canais sociais e a gente tem a nossa página da internet ou procurar o embaixador local da sua região que tem vários no lugar dos conselhos embaixadores que tem pode dar um auxílio para ir na sua casa por exemplo dar um auxílio mesmo mas assim tem que conversar não tem um canal porque tem o trabalho que a gente faz a gente não é remunerado por isso a gente não ganha a gente faz por amor e por paixão porque a gente gosta em todas as páginas que nós temos o suporte PEN SUS é a melhor é a sua amiga tudo o que você precisar tem ali se não tiver em português vai ter a versão em inglês a gente está no trabalho que tem que traduzir todos os manuais todos os suporte que tem lá mas assim depende de voluntários então o processo é um pouco lento ele está com 82% da página em português traduzida em comparação para o inglês ou ele está com 3 pessoas só focadas em tradução mas assim canal para você que é usório comum tem uma dúvida é entrar no R.C. o PT OpenSUSE org e pergunta você pergunta lá em quase 2 dias alguém responde e agora eu estou mantendo a planilha agora eu preciso fazer o trabalho dentro do Facebook no OpenSUSE e lá o canal também aberto para você o OpenSUSE para o PT o Facebook ou agora o OpenSUSE para você Bom, meu nome é João Paulo, sou do Instituto Santos do Pinhal. Eu queria perguntar se o OpenSUSE tem uma ferramenta parecida com o Samba, que a gente consegue conversar com a máquina de OpenSUSE numa rede Windows ou qualquer outra tipo de Piazza. Tem o Piazza? Piazza. Ok, muito obrigado. Lá ele abstrave para você tirar sua parte. Ele tem um componente para você ingressar a máquina Linux, que você conhece em uma rede que você está com o Windows e o Piazza. Agora a gente está colocando o Piazza, falando do Piazza, uma outra ferramenta para o Apple Server. Muito obrigado. Então, questões de rede, normalmente, a melhor resposta que eu posso te dar, porque é uma delas, é o IAST. Eu fui para a documentação do IAST. Muito obrigado, Piazza. das apresentações que eu vejo, a gente coloca o mascote da distribuição ou o tux da galina. Tem algum significado na sua apresentação ter um monte de gatos? Tem a ver com o Bessuzi? Na verdade, não. É uma brincadeira que a gente faz porque, na verdade, o nosso mascote não é gato. É um jeito que tem esse bichinho. Ele é uma espécie de camaleão. O nosso simbolo é um camaleão. A brincadeira aqui foi que no ano passado a gente teve o... a compra do seu Bessuzi. É assim, ó. É uma festa interna. Aí a gente falou que se todas as minhas ações que a gente tiver, a gente ia fazer uma brincadeira com os gatinhos. É mais uma coisa assim. Quem é da comunidade sabe, entendeu? É a situação relacionada. Quem não é de fora, às vezes acha que não é estranho. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira que a gente está fazendo. A última pergunta lá no fundo é que a gente foi, não tem. Amém. Bom dia, meu nome é Vinícius. Queria saber qual o grande diferencial ou vantagem do OpenSUSE comparado a outras distros do Linux como CentOS, Red Hat que é voltada para servidor. Olha, eu posso responder em duas palavras. OBS e AUST. O nosso foco principal é o desktop no nosso servidor. Mas a galera que está mexendo com o servidor está trazendo essas coisas que vêm do SUS e intercursos e assim, está colocando uma ferramenta excelente. E há um nível de maturidade para a gestão de rede muito grande. Com poucos cliques sem estragar a configuração do teu Apache, do teu Samba, do teu Eldar, do teu Bind, do teu Postpix, tá? Ele faz perfeito. Você consegue gerenciar isso através de uma intercal. E é assim, eu tenho servidores dev, amo dev como servidor, gosto pra caramba, isso facilita muita vida. Mas à medida que eu estou conhecendo o Yacht, estou me afundando dentro do OpenSUSE como servidor, mas eu estou tendendo a migrar meus dev para o OpenSUSE que é só para o OpenSUSE. pela facilidade de facilitar o meu trabalho no dia a dia. Tá? Entendi. Mas pela migração, então? Não direto, mas pela administração mesmo do servidor. Administração. Tá? Sim, do ponto de vista do servidor. E assim, dos recursos também.